Nossos tempos vem a paz Mas quando em mim vejo que a idade avança Na minha frente a esperança recua Ai como eu vejo aquela criança Que brinca contente com outros da minha rua Já está! Sao-me as palavras do mesmo vento Quando estás, caia em minha noite Sinto no meio, olho para trás Quando estás, caia em minha vida Quando estás, caia em minha vida Enquanto não vai ser que Eu não quero pensar Memórias esquecidas Sinto no meio, olho para mim Tudo é coisa Se eu sei que eu sou capaz Vim tentar, mas vou pensar Para ti E aí também Eu não quero que eu Não sei como que tá Na dança de beleza Codeste a meu lado Como a minha vida Eu não quero que eu 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 Não quero que eu 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 Memórias esquecidas Sinto-me também É melhor pra mim Já não quer viver contigo As tuas almas São o meu amigo É melhor pra mim Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Da nossa vida Que o outro lado de triste separou Tantas vezes confessas que há momentos Que sentes para agradecer-nos dois e um E na conversa perguntas se eu sinto o mesmo E eu respondo a chorar, estou como tu Também é ele, penso ainda no passado Também é ele, sinto em mim a mesma dor César, é ele, se está certo ou eliminado Nós vivemos separados Porque existe amor Tantas vezes à noite E quando diz Hoje como mulher cria Tanto sucesso Tantas vezes à noite 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 Eu vou parar as mães, quero deixar-me andar, a citar-me a te livrar. Eu vou parar o bem, mas isso já sei, pois tudo basta a minha vida, agora é tudo, obrigado mais a minha vida, contigo. Obrigada, Natalia e Natalela! É assim como o da Cléber, já doente. É muito legal, mesmo. É muito legal, mesmo. É grande, mesmo. É tão sem sempre que a humanha Não quero ver esse pessoal. Ah, do tamanho. E o verão, 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 no verão, o verão, O verão, quem é a minha vontade, é assim, né. É isso, da velha. O que eu vou dizer, Mãe, os braços é, o meu pai Mãe, a minha mãe Mãe, a minha mãe Tanto um pouco de terra Chapinha e doce Com o pai 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 Mãe, a minha mãe Só face o rodinho Eu vou cá Agora eu vou pra Minha mãe Se não me lembro O pai dele, meu irmão Não acredito nada Esse é o primeiro O primeiro início O pai do estado sozinho É o primeiro Fábio, irmão Fátio Milano Fátio Milano Sendo o estímulo padrão Que se organiza em dia o que vai Fátio Milano Fátio Milano Fátio Milano Fátio Milano Fátio Milano Fátio Milano Vamos lá mais, vamos lá mais. A gente tem mais 3 e 1 para 4 que é a batalha da banda. O que é a batalha de batalha de batalha? O que é a batalha de batalha? Não terás de poder voar Ter o céu com o fundo e ao fim Abre as portas Eu não sei a minha mulher Não foi feito isso e é que me deu Para encostar-te a casinha de alta Como tudo Eu não gostava que olhassem para mim Os prejuízos que usou o teu mar Me engolhassem sem medo Porém, segredos só para eu Eu não sei o que você quer Eu não sei o que eu Eu não sei o que eu O primeiro impulso é sempre mais justo 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 O primeiro impulso é sempre mais justo